A CIDADE NO BRASIL O que são espíritos protetores e o que fazem? Eles estão sempre conosco? Os espíritos protetores são espíritos bons e elevados que evoluíram progressivamente, adquirindo conhecimento amplo e se ligam particularmente ao indivíduo para protegê-lo. Os espíritos protetores têm como tarefa nos guiar para o bem, auxiliar com seus conselhos, consolar nas aflições, além de fortalecer o nosso ânimo para os desafios da vida, igual os pais costumam fazer pelos filhos. Apesar de acompanhar o protegido de um modo mais próximo, desde o nascimento até depois da morte do corpo e em diversas existências, o espírito protetor não fica 24 horas ao nosso dispor, mas está conosco nos instantes mais importantes, até porque eles desempenham outras atividades, têm outros protegidos ou se afastam quando seus conselhos não são ouvidos, mas sempre voltam quando são chamados ou necessários. Até mesmo pessoas muito más têm seu anjo da guarda? Sem dúvida. Toda pessoa tem um espírito que a protege e cuida, por mais desmerecedora que ela seja, mas a elevação do espírito protetor guarda direta relação com a do protegido, porque não se dá um professor de alto nível ao quem se inicia no aprendizado. Por outro lado, perante os erros do seu protegido, o espírito protetor lastima, mas sabe que há remédio para o mal e que o bem que não se faz hoje, no futuro será feito. Todos merecem a proteção dos benfeitores e para esses espíritos bons, não há fronteiras e nem preconceitos na realização do seu trabalho no bem. Há diferenças entre o anjo da guarda, mentor, guia? Há alguma hierarquia entre eles? Esses nomes são usados como sinônimos para o que chamamos no espiritismo de espírito protetor. Independentemente do título que se dê, o espírito protetor é, antes de tudo, um amigo superior com a tarefa de auxílio no progresso do bem. Nós temos muito mais do que apenas um protetor, porque são muitos os espíritos bons que se interessam pela nossa evolução, ainda que nem sempre a gente dê ouvidos a eles. Todos esses termos são parecidos e pode haver gradação na proteção e simpatia, porém, nesse ponto, os espíritos são precisos na questão 504 do Livro dos Espíritos ao responderem o seguinte. Mas é importante registrar que cada um desses termos pode sim ter um significado diferente a depender da religião que o utilize. Nesse sentido, algumas religiões entendem que haveria uma categoria especial de seres criados já perfeitos por Deus, exclusivamente para proteção, chamados de anjos da guarda. O que não condiz com a doutrina espírita, já que a criação de seres inteligentes é uma só e ninguém é criado só para o bem ou para o mal. Já o mentor seria o termo usado para designar seres em evolução e com imperfeições, assim como nós, porém, mais experientes em algo específico, como um professor a direcionar ou a orientar um trabalho porque ele já atingiu algum grau de sabedoria maior que os demais. Por último, o termo guia é usado nas religiões para designar espíritos afins ao protegido, familiares ou de antepassados que procuram orientar o tutelado para que ele cumpra seus propósitos de melhora da melhor forma possível. Quais os requisitos para um espírito ser protetor ou guia? Nossa mãe, por exemplo, pode se tornar espírito protetor após seu desencarne? O principal requisito do espírito protetor é sempre ser de natureza superior à do protegido, porque a proteção pressupõe certo grau de elevação e virtude a mais do que a do protegido. E não é raro que antes de encarnarmos na Terra tenhamos conhecido o nosso protetor que recebeu essa tarefa muitas vezes como uma missão. Já as almas amigas dos parentes desencarnados nos assistem e protegem sim, mas se estiverem em boas condições e com permissão para isso, porque a situação em que se encontram nem sempre permite ao espírito familiar em ter a liberdade de ação. Alguns espíritos se ligam aos membros de uma determinada família que vivem juntos pela afeição, mas não podemos confundir essas situações com a dos espíritos protetores, já que os espíritos familiares, ainda que bons, podem muitas vezes ser pouco adiantados e se unem a certas pessoas por laços mais ou menos duráveis com a finalidade de reparação, evolução conjunta ou outra utilidade, mas não necessariamente a proteção que é mais específica. Nosso espírito protetor pode influenciar a nossa liberdade? Existe alguma forma de evitar que cometamos erros graves? A ação dos espíritos que nos querem bem é sempre regulada de maneira que não impeça o nosso livre-arbítrio, porque se não tivéssemos responsabilidade e mérito por nossos erros, não avançaríamos no bem pelas nossas próprias forças e experiências. Por outro lado, o espírito protetor vela e guia o seu protegido, advertindo do perigo, transmitindo seus conselhos pela intuição, mas não como a uma criança a quem não se permite andar sozinha. A cada um, as suas horas. Eles podem impedir que espíritos perseguidores se aproximem de nós? Em regra, não. Eles não podem impedir, porque esses espíritos se aproximam de nós por sintonia e não se pode influenciar as leis naturais. Depende de nós escaparmos ao mal com o nosso esforço de boa conduta. Além disso, há males que nos provam e exercitam a paciência e resignação, mas por meio da nossa inteligência, os espíritos protetores nos auxiliam sugerindo ideias propícias ao nosso bem e amenizam as nossas dores. O indivíduo deve ser o médico de si mesmo e é a ele a quem cabe se curar, ainda que com a ajuda de outro. Esse é o sentido das palavras Buscai e achareis, batei e se vos abrirá. Do Evangelho de Jesus. O que dificulta o trabalho de um guia na reunião mediúnica? O que dificulta é o caos fluídico provocado por pensamentos divergentes e preocupações materiais dos próprios médiuns. Já a concordância de intenções e de sentimentos estabelece uma harmonia no ambiente propícia à ação dos benfeitores. Além disso, o exercício da mediunidade encontra dois obstáculos, o espírito do lucro e o orgulho. O orgulho é o que os inspira a rivalidade e inveja mesquinha nos médiuns, causando desunião em alguns grupos. É preciso que cada um se contente com o que recebe e entenda o seu papel no todo. Quando o médium está isento de vaidade, é franco de coração e com sinceridade oferece o seu trabalho aos bons espíritos, os protetores se apressam em ajudá-lo a desenvolver as suas faculdades. Em que condições o guia se afasta? Se o médium se deixar invadir pelo desejo do lucro ou pelo orgulho, os espíritos protetores se afastam e deixam o caminho aos espíritos fracos e atrasados, aumentando assim os enganos e as fraudes. Na sequência, começam a aparecer mensagens firmadas com nomes pomposos de estadistas, reis, imperadores e poetas célebres. Quando essas comunicações passam pela razão e pela reflexão, nos damos conta de que somos vítimas de uma fraude. Os espíritos elevados que tiveram nomes ilustres na Terra não gostam de se vangloriar e preferem se manifestar de modo anônimo ou com nomes alegóricos ou pseudônimos. Como lemos nos evangelhos, o obsessor se chama legião, ou seja, não é apenas um, mas sete ou mais, ou ainda muitos. É nessa rede de obsessões coletivas que encontramos espíritos enganadores que dão à linguagem um falso verniz de sabedoria, denominados por alguns mentores das trevas. Também há espíritos obsessores sem maldade que até que são bons mas têm o orgulho do falso saber, chamados pseudo-sábios. Esse é um tipo de obsessão sutil que se infiltra lentamente nos ambientes diversos, atingindo médiuns ingênuos e vaidosos, que se perdem e deixam de ter bom senso nos princípios das obras fundamentais, introduzindo inovações temerárias e pouco criteriosas que contaminam a pureza da doutrina espírita. Num trabalho mediúnico, pode ocorrer de outro espírito ocupar o posto do guia? É possível, sim, em algumas situações, como por exemplo, quando o guia cede o posto para um espírito mais elevado para que ele transmita uma mensagem especial durante o trabalho. Outro espírito pode também ocupar o posto do guia nos processos obsessivos do médium ou de todo o grupo de trabalho mediúnico, momento no qual se começam a transmitir comunicações duvidosas vindas de espíritos enganadores que instigam o orgulho à vaidade dos médiuns. Os bons espíritos se afastam, deixando os desavisados, a própria falta de vigilância ou permitem essas situações, algumas vezes, com os melhores médiuns para que eles exercitem o seu julgamento e para lhes ensinar a discernir o verdadeiro do falso. A palavra do guia é agradável e amiga, mas o trabalho de iluminação pertence a cada um. O que significa? É indispensável a cada um o próprio esforço no estudo, elevação, meditação, cultivo e aplicação da doutrina. Cada espírito deve buscar em si a luz necessária ao seu caminho no bem. Um professor não pode dar as respostas aos problemas dos alunos e um protetor espiritual pode ser um bom amigo, mas não pode fazer por nós os nossos deveres nem retirar as provas necessárias à nossa iluminação. Na solução dos problemas, não podemos esperar pelos outros, porque Deus está em nós o tempo todo a nos inspirar a consciência e o pensamento com a sua bondade infinita. Os espíritos que se revelam por meio das organizações mediúnicas devem ser identificados por suas ideias e pela essência das suas palavras. Nas comunicações de toda a natureza, o estudioso deve se dedicar com observação, atenta e discernimento consciente. Manifestações duvidosas, repetitivas ou que nada acrescentam sempre devem ser questionadas pela razão, porque é possível sejam fruto de processos obsessivos do médium ou de todo o grupo ao qual ele está inserido e não vindas de um mentor que é sempre um espírito elevado. Por melhor que seja um médium, nunca é tão perfeito que ele não tenha um lado fraco pelo qual ele possa ser atacado. Isso lhe serve de lição. As falsas comunicações que recebe de tempos em tempos são avisos para que ele não se creia infalível e não se orgulhe. Que os protetores de toda a humanidade nos amparem e iluminem.